A concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade de cuidados maternos, que é legalmente presumida. A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de substituir prisão em regime semiaberto por prisão albergue domiciliar ao fundamento de que uma mulher com três filhos menores de 12 anos não teria comprovado ser indispensável para os cuidados dos filhos. No habeas corpus dirigido ao STJ, o relator ministro Sebastião Reis Júnior não conheceu do pedido, pois também entendeu que seria necessária a comprovação da necessidade dos cuidados maternos para a concessão do benefício. Contra a decisão monocrática do relator, foi interposto agravo, ao qual a quinta turma, por maioria, deu provimento para conceder a ordem de ofício, considerando razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança. Para o ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento, a imprecedibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida. O ministro salientou que é cabível a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos, e não haja situação excepcional que contraindique a medida.